E aí, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você como apurar o Simples Nacional na prática e como a gente gerar também o DAS, aquela guiazinha que a gente faz o pagamento dos tributos do Simples Nacional. Mas é isso mesmo, vou te mostrar na tela do meu computador tudo sobre esse assunto. E pra você que chegou de paraquedas aqui no meu canal e não me conhece, meu nome é Pedro Mendes, sou empresário contábil, especialista no Simples Nacional. E eu tenho uma novidade muito legal pra você que está chegando aqui no meu canal Descomputando Simples, é que agora você pode se tornar membro aqui do canal e você pode ter conteúdos exclusivos pra todos os membros, como aulas, lives e muitos brindes aí como planilhas de cálculos do Simples Nacional. Tem muita coisa legal. Basta você clicar no botãozinho que aparece aqui embaixo, seja membro, clica lá pra você saber um pouco mais sobre isso. Eu garanto pra vocês que está muito top. Então galera, eu vou mostrar agora aqui na tela do meu computador como é que a gente faz isso, sem mais enrolação nenhuma. Eu vou aqui pra tela do meu computador pra eu te mostrar nessa apuração. Vem! Então pessoal, primeiramente pra você começar a apurar o Simples Nacional, você tem que vir aqui no site do Simples Nacional, passar o mouse aqui em cima e clicar em cálculo e declaração, ou clicar aqui também, tanto faz, tá? Cálculo e declaração. Vem nessa parte aqui, PGDAS e DEFIS, a partir de 2018. Você vai acessar ou com código de acesso ou com certificado digital, tá? Código de acesso, eu já fiz um vídeo aqui no meu canal explicando como é que gera esse código. Vou deixar o card aqui pra vocês, tá? E eu vou fazer acesso aqui pra mostrar pra vocês com o certificado digital da empresa que eu vou fazer, tá? Aí vocês podem fazer com a empresa de vocês, aí vocês fazem com procuração eletrônica. ou se você tá vendo esse vídeo aqui, você é empresário, você acessa diretamente com o certificado digital da sua empresa, tá legal? E aí você clicando, você vai vir aqui pra essa tela, né? Que é a tela que a gente chama de PGDAS aqui, né? Que é o programa gerador do DAS, né? A gente vai vir aqui na declaração mensal, clica, declarar, retificar. E aqui você vai informar o período de apuração. Lembrando que o período de apuração é sempre o mês anterior, por exemplo. Estou fazendo esse vídeo no mês 5, tá? Eu tenho que informar todo o recebimento, todas as minhas vendas, as minhas prestações de serviço, né? Meu faturamento relacionado ao mês 4, que é o mês anterior, tá? Então eu vou colocar aqui mês 4 de 2021, tá? Vou clicar em salvar. E aqui eu vou ter que colocar a receita bruta total do período de apuração. Pra mim aparece aqui o regime de competência, tá? E o regime de caixa. Lembrando que pra mim aparece isso porque eu escolhi a forma de apuração pra uma empresa pelo regime de caixa. Vou deixar o card aqui também pra mostrar pra vocês por que eu coloquei caixa ou não. Já fiz um vídeo explicando, tá? E aqui, de repente, pra vocês que escolheram somente pelo regime de competência, não vai aparecer essa parte aqui, tá bom? De baixo. Mas é a mesma forma de fazer a apuração, tá legal? Aqui você coloca o valor do seu faturamento mensal, né? De primeiro até o último dia, até o último dia do mês, né? Que vocês estão fazendo, no meu caso aqui no mês 4, tá? Aí separa aqui, ó, mercado interno, mercado externo, tá? Ou seja, vendeu pra fora. Se não tiver nada, você coloca zero. Sempre tem que colocar o zero, tá? Aqui no meu caso eu vou informar também o regime de caixa, tá? Mas no seu caso não vai aparecer. Se você escolher por competência, beleza? Você vai e clica em salvar. E aqui nessa parte, ó, atividades econômicas com receita no período de apuração. Você vai escolher qual é a atividade que você está exercendo. Por exemplo, se for revenda de mercadoria, você vai clicar aqui. Essa é sem substituição, com substituição. Venda de mercadoria industrializada, ou seja, se for uma indústria, vai clicar aqui. E aí você tem que procurar aqui, né? Nessa parte, eu já fiz um vídeo também explicando sobre segregação de receitas. Caso você venda mercadoria e preste um serviço, ou se você é uma indústria e revende mercadoria também. Já fiz um vídeo explicando sobre segregação de receita. Mas até então você descobriu qual é a sua. Por exemplo, a minha prestação de serviços, tá? É do anexo 3, ó. Aí você vai clicar aqui, que é no caso o meu. Se não for do anexo 3, se for do sujeito ao fator R, você vai clicar aqui. Se for do anexo 4, você vai clicar aqui, tá bom? Então eu vou botar um exemplo aqui pra vocês nessa apuração. O exemplo da empresa que eu estou fazendo aqui, que ela não é sujeito ao fator R, ela é tributada pelo anexo 3 e não tem retenção ou substituição tributária de SS. E o SS é devido ao próprio município de estabelecimento, tá? Vou clicar aqui. Aí você clica qual é a sua atividade, qual aqui, tá? Vai clicar, vai lá embaixo salvar e aqui você vai repetir novamente o fatoramento bruto que você colocou lá. Mas Pedro, por que eu tenho que repetir aqui? Porque, por exemplo, lembrando, né? Se você tiver várias atividades lá, aqui atrás que eu coloquei pra vocês, aqui no começo, quando você coloca o fatoramento bruto aqui, ó, tá? Você coloca somado de tudo, tá? Pedro, uma empresa tem 5 atividades diferentes. Uma de cada anexo, uma ela vende, outra ela é indústria, outra ela presta serviço de um jeito. Beleza, soma tudo e aqui você coloca todos os valores, tá? E aqui na outra parte aqui das atividades, você vai escolher, né, todas as atividades que a empresa ela vai ter, beleza? Aqui você coloca todas as atividades. E aqui na frente, né, quando eu mostrei pra vocês, ele vai segregar, tá? Vai mostrar aqui, por exemplo, aparecia pra mim do fator R anexo 3, aqui apareceria o que foi de indústria, o que foi de comércio, aqui é segregação e tem um vídeo que eu explico sobre isso, tá? E aí, se tiver alguma coisa aqui, por exemplo, se for ISS, se tiver imunidade, se tiver exibibilidade suspensa de imposto de renda, e aqui tiver algum probleminha aqui, alguma coisa, lançamento de ofício, você clica. Mas, normalmente, quem não tem nada, não fez nada, isso tudo aqui você não coloca nada, simplesmente o valor da receita e clica em calcular, beleza? E aí, você clicando em calcular, o próprio sistema do Simples, ele faz os cálculos do seu Simples total. E aqui vem todos os impostos, né, pagos dentro da guiazinha do DAS, vem todos aqui dentro, tá bom? E aí você confere, se quiser fazer a mão ou não, tá? Aí você confere isso tudo, tá bom? E aí você verificou que tá tudo certinho, você, cara, realmente é isso mesmo, vai aqui e clica em transmitir. Beleza, aí já fala aqui, ó, declaração transmitida com sucesso. Se você quiser, você pode imprimir esse recebo, mas se não quiser imprimir também o recebo, ele fica aqui no sistema, não tem problema nenhum. E aí você clica agora na parte do geradais. Clicou na parte de geradais, e aí vem todos os tributos aqui novamente, aparece o saldo devedor, porque, de repente, você fez, tem algum valor a receber ou pagou errado, tá? Que ele mostra a conta que você deve, o saldo devedor, quanto é que você tem que pagar, tá? Aparece aqui a principal, multa e o total, a data do vencimento, tá? A vencimento é sempre no dia 20 do mês seguinte, mas nesse período que eu estou fazendo aqui, teve uma prorrogação do vencimento, ele está indo para o mês 9, tá? Você também pode consolidar para outra data. Pedro, meu cliente aí não vai conseguir pagar no dia 20 do 9. Você pode botar aqui, ó, consolidar e botar a validade do cálculo, que vai escolher para quando que ele quer pagar esse DAS novamente. Eu vou botar aqui 20 do 9 de 2021, porque já estava, né? Só para voltar aqui, tá? E aí, por exemplo, você não consegue consolidar, no caso aqui, só lembrando, para antes, né? Se o vencimento está dia 20 do 9, você não precisa consolidar, ah, Pedro, eu quero pagar agora no mês 5, eu vou consolidar para o mês 5? Não. O vencimento, né, é a data limite de pagamento. Você imprime o DAS com a data do 20 do 9, não tem problema nenhum, e faz o pagamento agora. E aí você quer, beleza, Pedro, quero imprimir esse DAS, quero mandar para o meu cliente, quero pagar esse DAS, simplesmente você clica aqui em gerar DAS e vai fazer o download do seu DAS e o DAS está pronto para ser pago. Bem simples, né? Nada muito complicado, mas eu sempre digo que a gente tem que entender muito sobre o Simples Nacional para a gente saber em qual atividade se enquadra, se o cálculo está sendo feito certo, por isso que eu criei o meu curso Descomplicando o Simples, que eu ensino tudo isso para você, tudo sobre o Simples Nacional e trazendo muito conteúdo na prática como esse daqui, tá bom, galera? Então é isso, espero que vocês tenham conseguido aprender muito com esse conteúdo que eu trouxe aqui para você e mais uma vez eu pedi para você deixar aquele like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo e todos os outros vídeos aqui do meu canal do YouTube, que é claro, para a gente atingir mais pessoas e mais pessoas aprenderem o Simples Nacional na Prática e assim a gente vai se tornar, né, uma classe contábil muito mais, muito mais valorizada. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vamos lá, galera!